Aquele amor Faça de uma dor que há pouco tempo superei Meu espelho já me deu um bom conselho Essa saudade no meu peito vou deixar Do jeito que ela quer ficar Doendo Sangando Batendo Xingando Morrendo Gritar Deixa gritar Ah, você pensou que eu não ia aguentar essa virada Mas eu aguentei, tô aí, e você? Você não tá com nada Não, não Você não tá com nada Não, não Aquele amor Já era O nosso amor Já era E a minha dor Já era Meus amigos não entendem minha força Fazem troça de uma dor que há pouco tempo superei Meu espelho já me deu um bom conselho Essa saudade no meu peito vou deixar Do jeito que ela quer ficar Doendo Doendo Deixa doer Sempre doendo Deixa sobrar Batendo Deixa bater Xingando Deixa xingar Morrendo Deixa morrer Gritando Deixa gritar Ah, você pensou que eu não ia aguentar essa virada Mas eu aguentei, tô aí, e você? Hein? Você não tá com nada Não, não Você não tá com nada Não, não Você não tá com nada Você não tá com nada Não, não Não vai ficar assim Você não tá com nada Obrigado.